Vai, bora construir essa nave então. Vou gravar, por isso que eu voltei. Então beleza, a gente deixou a parte aqui, a cabine. A cabine é super importante e a gente tem também aí a doca de aterrissagem, certo? Certo. Ok, primeira coisa da cabine. Eu quero pintar a cabine. Olha só, prioridades, né? Então a gente vai fazer uma navezinha prateada ou uma navezinha vermelha. A gente vai fazer uma nave vermelha, show. Na cor 1, qual que é a cor 2? Ai não, a cor 2 a gente vai colocar tipo um... Um preto bem escuro e a cor 3, o que... Ah, é os detalhes, os detalhes em branco. Porra, ficou irado, hein? Beleza. Beleza, e aí aqui eu aceito assim. Aí aqui é a mesma coisa, vamos mudar a corzinha. Então a cor 1 vai ser vermelho, a cor 2 vai ser preto e a cor 3 vai ser branco. Beleza. Estamos começando bem. Vamos lá. Começar a colocar a parte de passageiros. Mano, a gente precisa de um negócio que seja pra passageiros. Doca de aterrissagem a gente já tem. A gente tem duas opções de doca de aterrissagem. A gente tá com uma de 902. A gente tá com a melhor que a gente tem. Cabines. A gente tá com uma cabine ok, né? Não sei se daí é pra até pegar uma cabine melhor, mas enfim, a gente vai continuar com essa cabine mesmo, porque eu gosto dela. Ela, a princípio, não muda muita coisa, né? Ela tem uma questão de peso e carga. Ela tem um negócio de carga ali. Deixa eu entender uma coisa. Qual que é a nossa cabine? Ela tem 240 de carga. A nossa cabine não é ruim, tá? Nossa cabine não é ruim. A gente tem uma cabine de carga ali, 240 de carga. Eu tô vendo que tem uma que tem 260 aqui, mas ela tem duas de 260. Mas, mano, elas aumentam muito o preço. Manter agora? Vai economizar. A gente tem uma cabine... Eu acho que é essa a nossa, né? A Magellan. A gente tem uma cabine Magellan C2. Ok? Tranquilo. Bora. A gente pode anexar as coisas direto na cabine. Entendi. Então a gente tem um comando aqui que a gente pode, tipo, anexar o bagulho nela, mas ela tá voando. Então o que eu preciso mesmo agora é do bagulho que tenha passageiros, né? Não preciso do acoplador, não preciso de motor, tanque, equipamento, motor... Habitações. Deixa eu só posicionar, tipo, aqui. Melhor assim, ó. Isso, habitações. Beleza. A nossa era essa Frontier da Nova Galactica 2x1 aqui. O que eu quero, na verdade? Fuselagem e espaço de passageiro. A gente pode pegar uma que tenha mais passageiros, porque nosso negócio tá crescendo, mas não dá. Tem o ancorador o Tudo em 1, Deimos. O mais carinho aqui que tem é esse aqui, ó. O ancorador o Tudo em 1, Deimos 3x1. O que me parece interessante. Ele tem uma massa 10 e esse aqui também, 1432, mas o ancorador Tudo em 1, Deimos, me parece mais legal. Então, beleza. Então a gente vai colocar o ancorador aqui. E aí temos a base da nossa nave, certo? Fechou. Então a gente entra por aqui, a gente entra na nossa navezinha, Vral. Temos as três portinhas, nananã. Ok. Vamos pensar. Bom, será que a lógica de um avião funciona? Não sei. Vamos tentar. Temos o reator. Importantíssimo ter um reator. O reator é a quantidade de potência que tem na nave. Tem um reator que dá 18 pontinhos. Eu vou pegar o melhor reator possível. Certo? Certo. E já vamos pintando também. Bem lembrado. Mas aqui não pinta. Ah, não. Pinta, pô. Vamos lá. Vermelho. Não. A cor 3 é branco. A cor 1 é vermelhão. E a cor 2 é preto. Confirma. E o reator também. Cor 1, vermelhão. Cor 2, branco. Cor 3. Agora que eu vi que as cores estão todas ali embaixo. Mas tudo bem. Então beleza, mano. Ahn. O que que eu tô pensando em fazer? Não. Vamos lá. Beleza. Então colocamos o lugar dos passageiros. A gente precisa agora de motores. Né? O gravitacional a gente precisa. E a gente precisa de motor normal também. Os motores normal. A gente tem o Amun 1, o Amun 2, o Ares e esse outro. O mais leve deles é o Ares DT. Não, tem vários motores, pô. Nossa, tem vários motores. A gente tava usando esse White Dwarf aqui. Tá. E agora eu já tô entendendo ali também que a potência do equipamento já tá aparecendo. Deixa eu ver. Classe A e classe B. Potência máxima 3 e 3. Propulsão do motor 11 e 12. Esse de baixo é bem melhor. Propulsão de manobra é melhor. E estado do motor também. Porque esse aqui... Não, o que eu tinha é esse aqui. O Dwarf 2000 tem o Dwarf 2010. Mas eu já vou mandar logo um Nova 1000. Eu queria entender como é... Ah, ó. Beleza. Isso aqui talvez... Como é que eu viro ele? Ele não fica em pé, é isso? Não. Ele tem que ficar no lado. Ele tem que ficar na lateral. Engraçado. Por que ele só fica deitadinho? Não, pô. Mas aqui fica maneiro. Né? É um baita motor, mano. Será que eu pego um segundo motor desse? Ficou bonito. Eu acho que é melhor, tipo, colocar ele no meinho, assim. Pra aparecer uma asa. Assim fica parecendo um avião, né? Acho maneiro. Tá ficando bonito. Tá a pica das galáxias aqui. Ok. Vambora. Seguimos. Eu preciso dos motores gravitacionais. Que aqui agora eu vou tentar economizar em potência. Porque o gravitacional meio que foda-se, né? Eu vou tentar economizar em potência, peso e dinheiro. Eu tenho um motor gravitacional aqui, ó. Que é o NG... Que é o NG... Não sei o que lá das quantas. Ele veio por um canto. Nada a ver. Mas eu posso reposicionar ele, né? Então, vamos ver se eu consigo. Beleza, ó. Esse aqui é o gravitacional. Não sei se tem um problema. Tripulação máxima tá colocando como um. Eu não sei por quê. Mas beleza. Quatro erros, a princípio. Falta um acoplador. A nave precisa de mais trens de pouso. Tá. A nave tem módulos que excedem a classe do reator. Isso é um negócio que eu não entendi. A nave tem módulos que excedem a classe do reator. Qual o meu reator? O meu reator é um torcidal classe A. Então, pelo que eu tô entendendo, o classe A é o mais baixo. Porque, provavelmente, o que tá excedendo é isso aqui, ó. Então, se eu deletar esses dois bagulho... É. Então, mano. Tem que ser tudo classe A ou eu tenho que pegar um reator classe B. Deixa eu ver se eu acho um reator classe B. Não, ó. Os B eu não tenho como pegar. Então, beleza. Então, a nave precisa ser inteira classe A, guys. Tipo, eu não tenho opção, tá ligado? É esse aqui. É o melhor classe A que tem. É confuso, porque é invertido de tudo, né? Que a gente aprendeu na nossa vida. Mas tudo bem. Mas deu pra entender. Beleza. Vamos ver, guys. As cores. Isso é uma boa... Entender que o bagulho é invertido abre minha mente de um jeito absurdo, tá? Beleza. Voltamos. Então, vamos lá. Eu queria pensar, então... Ah, não. Bom, vamos lá. Vamos voltar pro motor, então. Eu tinha colocado esse motor e ele é classe B. Eu tenho que pegar os classe A. É todos acima dele. A gente tinha o White Dwarf 2000. Eu posso colocar o White Dwarf 2000. O ponto é, quanto mais motores, mais potência. Será que isso influencia? Essa parada eu também não sei. É, e definitivamente eles são os melhores aí, né? Tipo, eu já tinha um motor muito bom pro... Eu já tinha um motor muito bom, cara. Então eu vou melhorar ele mesmo. Eu já tinha um motor muito bom. Certo? Beleza. Bora lá. Preciso de tanques. Tanques de combustível. Não tem classe o tanque. A gente tem combustível de dobra ali. Puta, mas então. Mas é combustível de dobra, né? Então assim, meio que não é uma grande prioridade, não. Eu vou tentar economizar em peso. Massa 16. Vamos ver. Esse aqui, por exemplo, o meu tinha 50 de combustível de dobra. E a massa 10. Tem dois massas 12 aqui. Tem esse, que tem 75 de combustível. E esse que tem 70. Eu vou pegar esse que tem 75. Por que ele não encaixa aqui? Ah, porque fisicamente está impossível. Eu vou colocar esse aqui. Beleza. Tá. Beleza. Eu acho que a posição também influencia. Talvez. Talvez. A gente vai descobrir em breve. Precisamos de trem de pouso, né? Eu acho que não muda nada. Pô, isso aqui me irrita um pouco, cara. O bagulho, tipo. Pô, mas então. Mas se isso aqui influencia zero. Vou pegar o que eu já tenho, né? Pra economizar uma grana. Ah, por que não cabe, mano? Que fita. Que fita. É isso? Será que está invertido? Não sei. Não sei. Tá, a gente precisa dar um jeito, então, agora de ganhar espaço nessa nave. Porque ela está, tipo, meio que sem espaço. E aí tem uns bagulho lá. Que são os... Não é reator e escudo estrutural. A gente tem os estruturais. Eu acho só muito doideira, mano. Que eu, tipo, não consigo... Ah, só se eu já acoplar o bagulho direto. Será? Então, se eu pegar aqui, ó. E colocar anexar. Ah, boa ideia, mano. Deixa eu ver se eu consigo, de alguma maneira... Tipo, deixar ele maior, tá ligado? Ela mais alta. Tipo, ó. Isso aqui é um jeito de eu ganhar, eu acho que... Amplitude passa parada, saca? Será? Talvez seja uma ideia, guys. Calma aí. Tá aparecendo... Tá aparecendo uma salamandra. Ai, ai. Calma, calma, calma. Vamos acoplar o tunel... Ah, garota. É isso que eu quero, pô. Por que que não pode entrar aqui? Tem alguma coisa atrapalhando. A turbina. Beleza. Então, calma. Calma, 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 calma. Vou tirar a turbina... Vou tirar esse bagulho daqui, hein. Nossa Senhora, tá bem? Vem. Claro. Tá. Tá. Aquele negócio. Vai lá. Nossa Senhora, tem hora que eu olho uns bagulho... Mas tem uma asa. Eu queria muito colocar uma asa nesse bagulho. O que se eu colocar uma asa aqui? Assim, ó. Pô, a nave tá... Agora, mano... Eu vou falar pra vocês. Tô começando a ficar à vontade, hein. Mais ou menos. Mas tá melhorando. É... Deixa eu ver você. Não, você não pode sair aqui. Pera. Eu queria colocar algum bagulho que esticasse, tá ligado? A parada. Tem umas coberturas também, ó. Tem uns bagulhos diferentes, chat. Deixa eu colocar essa abraçadeira. Beleza. É isso, ó. Hã? Cara, tem um mundo, hein, chat. Tem um mundo que esse aqui vai funcionar. Mas será que... Mas acho que não tem problema, tipo, o motor tomar um tiro em específico. Será que tem algum problema? Wellzinho, obrigado pelo Prime. Tipo assim, ah, o motor tá exposto. O jogo não falou que isso tem problema. Vai ter o escudo, pô. Esse bagulho aqui é muito ruim, mano. Porque esse tanque, ele tem um formato muito travado. Ah, mas aqui coube, ó. Coube o tanque. Beleza. Aí vamos pensar o quê? Agora acho que talvez seja uma boa hora pra gente fazer as armas. Não é? Ah, ele não deixa necessariamente o colo. Ah, não. Tá, mas eu preciso aqui, ó. No estrutural, eu acho que tem, por exemplo, assim. Suporte de armas. Beleza. Aí aqui eu posso colocar só armas, mano. Ok. Tá, aí não pode... Ó, classe C não pode ser. B não pode ser. Tem que ser da A pra cima. Então a gente tem, por exemplo, ó. Feixe de elétrons. Lança-mísseis. Pulso laser. Canhão. Dano a fuselagem e dano ao escudo. Eu preciso de alguma coisa que dê muito dano ao escudo. Tipo, ó. O laser dá dano ao escudo. Então se eu colocar, tipo... Ó, o laser dá dragão desse lado. E o laser dá grão desse lado. Beleza. E aí, só que... Mano, não é possível que a estrutura ia ser tão errada, né? Então vamos ver se eu consigo... Ah, e aí por dentro... Beleza, ó. Coloquei o laser ali, os lasers por fora. Porque eles dão danos ao escudo. E agora eu preciso de dano à fuselagem. Mano, dano à fuselagem é 36, velho. Tem um bagulho que dá 36 de dano à fuselagem. Tem um bagulho que dá 47 aqui, que é os lança-míssel, ó. Vral, lança-míssel 1. Vral, lança-míssel 2. Será, chat? Eu não faço ideia se eu tô fazendo certo, mas tudo bem. Aqui eu posso colocar mais arma. Então falta um tipo de arma. Qual que é o tipo de arma? A gente já colocou o lança-míssel, a gente já colocou os bagulho. Falta alguma coisa. Feijo de elétrons? Canhão demol... Ah, o canhão demolidor, pô. Só pode ser, né? Eu coloquei o pulso laser que eu tinha, o canhão demolidor, eu ainda não coloquei nenhum. Vou colocar dois canhões demolidor. Falta um acoplador. O que é um acoplador? Ah, tá. O acoplador, lembrei. O acoplador é o bagulho que entra nas outras naves. Ok. E aí se eu deletar esse bagulho... Ah, não. Não posso deletar esse bagulho, pô. Hum, acho que eu soltei os bagulhos, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar um acoplador aqui e se ele... Ah, aqui, ó. Acho que funciona, hein, mano? Falta escudo, designação de arma. Como assim designação de arma? Como assim designação de arma, chat? Que de fato, ó. Tá sem as armas aqui. O que será um designador? Tem uns grupos. Designador de arma. Habitações, reatores, escudo, estrutura... Bom, vamos montar o escudo, então. Que é um negócio que tá faltando também. Não pode ser classe C. B tem que ser o A. O melhor de A que tem é esse aqui. Ah, tá. Arma não designado. Então a arma vai ser o canhão demolidor. A outra vai ser o lança-míssel e a outra o laser. Pode, amorzinho. Vê se funciona. Eu acho que tá certinho o cartão aí. Beleza. Módulos acopladores devem ficar numa extremidade externa. Então, o único erro da nave agora é amar demais. Então eu vou ter que subir esse módulo acoplador. Porque ele precisa estar em um andar acima. Então, pra isso, eu preciso encaixar alguma coisa aqui. Que tenha um encaixe em cima. Esse aqui, em teoria, tem um encaixe em cima. Ah, mas não dá. Mas é que eu tenho que ter acesso, né? Hum, tá. Isso aqui tá sendo a única dificuldade que eu tenho agora. Porque eu não vou ter acesso. Vamos pensar. Vamos fazer melhor, então. Talvez eu não consiga descer esse bagulho, né? Consegui descer esse bagulho pra cá, assim, ó. Descer um nivelzinho, assim, ó. E descer esse bagulho pra cá. Tá, calma. Mano, a gente montou uma nave, chat. Assim, talvez ela esteja uma bosta. Talvez ela esteja uma bosta. Eu consigo salvar antes de mais nada? Ah, foda-se. Vamos arriscar, mano. Caralho, eu consegui... Eu consegui a primeira nave. Olha aí, chat. Se o baratão não está pronto. Preciso mudar a cor. O baratão está pronto. Ficou animal, velho. Meu Deus, eu estou muito emocionado. Isso deu muito trabalho. Eu estou muito feliz. Isso deu muito trabalho. Foi muito legal. Nossa, eu estou muito feliz, cara. Ela ainda é a Space Pirikids. Mas eu preciso mudar mesmo, né? Vamos lá, vamos mudar ela inteira. Então, ela inteira é vermelhona, né, pô? Poucas ideias. Deixa eu ver se eu consigo selecionar tudo. Não! Puta, será que eu mexi na nave? Ou será que cancelou? Eu acho que cancelou, né? Cancelou, beleza. Tá, a primeira é vermelhão. Beleza. A segunda era preto. E a terceira era branco. É isso, né? Esses são os padrões de cor da nave, né? Vamos lá. Cor 1, vermelho. Cor 2, preto. Cor 3, branco. As armas, será que dá para mudar de cor também? Deixa eu ver. Ah, as armas não dá. Beleza. Caramba, velho. Eu estou muito feliz, chat. Eu só não consegui mudar o nome. Como é que será que eu mudo o nome dela? Não dá para mudar o nome. Eu nem sei como muda, mas eu estou empolgadíssimo. Tá lá, chat. Terminamos. Uh! Caraca! Ficou maneiro? Se funciona, eu não sei. Mas ficou maneiro demais, pô. É o teste da piroco-nambadora. Eita, não. Eu já salvei, né? Eu estou até nervoso. Eu não sei se eu salvei. Eu quero salvar de novo para garantir. Vamos ver ela decolando. Vamos ver ela decolando. Você está maluco, cara? O cara tentando voar. A nave vira. Ela faz um barulho. Mas está bom. Tá, vamos lá. A gente tem que distribuir os pontos dela. Mano, eu quero bastante poder ofensivo. Porque a gente tem bastante máquina. Preciso de um motor. E preciso, obviamente, de um pouquinho de gravitacional para a gente conseguir. Cara, ela está com uma manobilidade boa. Ela está meio tanco-dona, né? A cabine eu não mudei. Então, beleza. É a cabine que a gente já conhece. Ok. Deixa eu mandar um save rápido aqui. Ah, está só balançando muito. Bom, agora é o teste, senhoras e senhores. Vamos lá fazer nossa missão. Qual missão que era mesmo? Essa aqui, né? Era encontre o artefato e derrote os siderais. Beleza, manos. Vamos lá. Essa é uma classe de categoria A, né? Que, por enquanto, a gente entendeu agora que é a categoria mais baixa. Salve, Lode. Obrigado, meu mano. Obrigado pela raid aí. Tamo junto. Um prazer ter você aqui na live, viu? Chat, ela está muito sensível. Eu balanço um pouquinho o mouse e ela chacoalha. Ah, é pior que eu tive o chamado ali, mas agora já era. Se apertar o espaço na hora de virar os propulsores... Ah, não sabia disso não, pô. Ah, não sabia disso não, pô. Minha nave tem um barulho de grilo voador, velho. É um negócio muito agressivo. Ah, tem um barulho muito esquisito, cara. Eu não sei porque ela tem esse som, mano. Mas ela é uma máquina de destruição, velho. É uma cigarra do mal. É um grilo violento. É uma piroca voadora, meu irmãozinho. Ela é muito barulhenta mesmo. Minha nossa. Finalizamos a missão de caçada no espaço com a nossa nave, o Lagostão, velho. Ela está bugada. Eu não sei o que acontece por causa desse barulho, tá? Mas a gente conseguiu, mano. Eu estou muito orgulhoso. Sério, chat. Nós é pica. Montamos uma nave do zero, pô. Foi incrível. Foi incrível. Foi incrível. Tchau. Tchau.